Mobilidade ativa, saúde e bem-estar. Esses foram os temas em discussão em um dos painéis do seminário realizado pela iniciativa Bloomberg para a Segurança Global no Trânsito, na Fiesp, em São Paulo. O debate contou com a presença de representantes de várias instituições e a importância do incentivo à mobilidade ativa foi o ponto convergente. Ivan de la Lança, gerente de mobilidade ativa da WRI México, disse que investir em boas condições de deslocamento para ciclistas e pedestres significa economia, saúde e qualidade de vida. O trayecto de 10 quilômetros pode representar muito custo e pode representar um perigo para chegar porque não é seguro. Se essa conexão a fazemos de maneira segura, a pé e em bicicleta, podemos ter uma grande integração com o transporte público, um grande ahorro para os bolsinhos das famílias e um grande benefício em termos ambientais e de saúde pública. Isso é o que queremos colocar no mapa, que hoje em dia as grandes realidades latino-americanas, asiáticas e africanas, que são os países em vias de desenvolvimento, necessitam esta infraestrutura para receber estes benefícios e salvar suas vidas quando se transportem dentro das cidades. Flávio Engel, gerente de operações prediais da CB Richard Ellis, apresentou o trabalho que realizam no Pátio Malzone e disse que o incentivo à mobilidade ativa é sempre uma das prioridades. Desde que a gente implantou o bicicletário, nós tínhamos 85 ciclistas cadastrados, hoje nós temos 450. Então, eu acho que os empreendimentos têm que começar a olhar essa logística toda e incentivar o uso da mobilidade ativa. Olha, eu acho que se todos os empreendimentos comerciais fizessem esse trabalho que nós fazemos no Pátio Malzone, com certeza ia melhorar. Tanto na qualidade de vida das pessoas, tanto saúde, bem-estar, isso agrega muito valor dentro dos empreendimentos. E para as pessoas que estão lá dentro também. Eu acho que todos os governos deveriam beneficiar empresas e empreendimentos que fizessem isso, que implantassem isso dentro dos seus empreendimentos. Qual é o custo que as péssimas condições de nossas calçadas acarretam para a sociedade? Pelas ocorrências no período de um ano apenas no Hospital das Clínicas em São Paulo, os números não são nada animadores. Um exemplo do Hospital das Clínicas são mil atendimentos por ano decorrentes de queda em calçada e tem um cálculo que estima que cada uma dessas quedas, em média, custa R$ 2.500,00, em termos de saúde no setor público. Algumas mais, outras menos, mas na média. Então, colocando um valor no impacto disso, além do que ela desestimula. Então, você é uma calçada ruim que não te dá condição de caminhar, ela te desestimula a usar, a realizar o deslocamento andando. Para o presidente da União Geral dos Trabalhadores, Ricardo Patá, a responsabilidade de divulgar e incentivar a mobilidade ativa não é apenas do governo. A solução de um tema tão complexo não é exclusivamente de responsabilidade do poder público, é de todos nós. Então, nós precisamos iniciar campanhas na nossa casa, no emprego, nas escolas, no sentido das pessoas perceberem que o que nós estamos falando é de vida, é de uma qualidade de vida. Porque todos nós teremos condições de viver mais. A longevidade no Brasil ampliou muito dos últimos anos para cá, chegando até a média de 76 anos. Mas nós precisamos ver que tipo e que qualidade de vida nós vamos ter com essa idade. Não há dúvida nenhuma que a consequência de uma boa gestão nesse sentido vai diminuir muito certas doenças que existem e persistem nas pessoas e vai com certeza absoluta dar uma certeza de uma vida de qualidade melhor e maior. Que é, na realidade, o sentido mais importante da vida, é a qualidade dela. Música 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 Música